E aí, Rafa, acabei de terminar mais uma folhinha aqui, ó, aí, ó, tá vendo aí, ó, certo, dá 57 cortes, 10 folhas, acho que ficou bonitinha, né? Ó, essa aqui, mano, tô louco, ó, cortou, ó, certo, Rafa? Aí, vou mostrar como é que fica no pipa, ó, latãozinho de 70, do carro-chefe, deixa eu virar aqui um pouquinho, ó, aí, ó, e você como é que fica no pipa, essa cor aqui, o que é bacana, né? Esse daqui eu nunca tinha feito, e que eu costumo falar pros outros, eu sempre arrisco a fazer, quem não arrisca, nunca sai do lugar, certo? Baruel Pipas mais uma vez, certo? Quem quiser me acompanhar lá no meu canal do YouTube lá é Baruel Pipas, dá uma força lá, Rafa, tem uns vídeos lá que eu, de algumas folhas que eu ensino a fazer, logo, logo, colocarei mais, certo? É isso aí, valeu, Rafa, obrigado por tudo, quem não sabe onde é minha loja, a minha loja fica na rua Azevedo e Brito, número 120, Vila Formosa, encostada ao Campo do Flor, beleza? É nóis, bola pra próxima! Tchau, tchau!